É, eu sou o maior fofo, cara. É, eu sou o maior apaixonado. E eu falei, ué, eu sou apaixonado. Chorando, chorando. Chorando, isso aqui é um pouco demais. Mas eu choro. Carinhoso. Carinhoso, beijo, dou beijinho. Dou abracinho, durmo de conchinha. Ele fala como se fosse diferente, dou beijinho. Durmo de conchinha. E o pó funciona? Opa, com a frequência inenarrável. Ainda funciona, não sei até quando, diga. Aproveita, cara. É tipo a carreira nos Estados Unidos. Mas, ó, quando passa dos 40, dá uma diminuída. Cara... Boa pergunta. Em dúvida, porque eu cheguei nos 30 e eu senti... Eu gosto, mas eu senti que, tipo... Às vezes eu prefiro ver um filme, mano. Qual é a tua frequência semanal? Vixe, a minha, você vai se assustar. Não, manda aí, manda aí. Já teve dias de... Fala a verdade. Não, não tem problema, fala a real. Diariamente, mano. É verdade. Eu te garanto. É mesmo? E você, igual. Fala a real. Não tem problema. Se for uma vez por semana, uma vez por mês... Não, é um pouco mais que uma vez por mês. É que não é uma vez por semana sempre. Vamos jogar duas vezes por semana. Não, é menos. Uma vez por semaninha. Uma vez por semaninha? Nossa, isso aí tá triste. No, brother. Pra tá trabalhando. Não é tão fora do... Do comum. Não, mas quando eu era casado, a regrinha era, tipo assim, passar dois dias já tá estranho. Mas aí não fica uma cobrança de merda? Fica, mas aí... Contagem regressiva, tipo... Ah, mas também transar por transar? Ah, merda. Não, não, não. É isso que é. É. E aí? É. Ficava uma cobrancinha, assim, de tipo... Ó, pô, três dias sem transar. Cobrança de quem? Do casal. Não, dela também. Do casal. Ficava uma cobrancinha, tipo assim... Ih, mano, nós tá estranho. Essa semana nós nem fez nada, hein? Então ficava aquela cobrancinha. E eu acho que o sexo serve também no casal pra dar aquela porra... Aquela unida, aquela parada gostosa. Falar, porra, tamo pra isso também, né? Não só pra trabalhar e crescer. Vamos fuder um pouco. É, total. Mas aí transa banho que você tá falando que às vezes, tipo, vai na obriga, é isso? Não, não é... Agora eu solteiro, teve dias que, tipo... Eu falava, mano, puta, eu tô preferindo ficar quieto. Depois dos 30, deu uma diminuída. Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora, né, Vítica? Teve algum dia que você falou assim... Eu não precisava transar hoje... Várias vezes. E foi transar? Várias vezes. Você entendeu? É, brother, aí, tipo... Mas é gostoso, é legal, mas... Sempre é legal, mas o problema é... O pós. Não, não é o pós, não é isso? É tipo assim... Será que a mina queria também? Quando vira obriga, é foda. Porque você começa nessa contagem regressiva, aí a mulher passa... Ah, mas não é uma menina só, não. Ah, tá bom. Não, isso aí é quando eu era casado, né? Mas você tá namorando aí? Tá solteiro. Não, tô solteiro. Ah, não! Olha o ligão, como é que a cara vai comparar o cara solteiro com a gente? É, não... Ridículo isso. Não, mas eu casado também era bom. Era legal, cara. Era três vezes no mínimo da semana. Eu não falo isso pra se achar. É o que era. É. Não tem como tirar a onda. Já tirei um daqui, eu brocho pra caraca, fiz um monte de coisa. Mas o sexo era isso. Minha frequência é essa aí. Duas, três vezes na semana. É muito... É boa, filho. Muito acima da média que eu tô ligado. Muito acima da média. Mas posso te falar, eu tô segurando minha onda agora, porque eu fiquei nóia. É uma hora. Tarado? Bobeu a gente, pimba? Não, tarado. Nossa, meu tio, mano. Nossa, bobeu. Lembra essa música? Pimba na gorduchinha. Pimba. Eu sei, você tá na... Não, eu enchi o saco demais. A menina tava quase dormindo. Falando, não, não. Levan, acorda aí que nós não transamos. Vamos lá, caralho, caralho. Não, 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 pô. Não dorme ainda, não dorme. Eu tava, tipo, muito... Chatão já. Na paranoia, entendeu? Agora eu seguro minha onda. Se passa dois dias sem transar, eu fico tranquilo, eu já... Tudo bem, não tem problema, porque não era legal, de verdade. Eu não falo isso com orgulho. Chato, Igor. Chato. É chato quando outra pessoa quer. Deixa ela não quer. Ah, não, mas... Caralho, no começo do namoro, você é cachorro. Pelo amor de Deus. É verdade. Por que será que depois a gente dá essa... Eu já tive namoros, que depois eu também ficava com preguiça. Ah, não. Brother, eu já ouvi falar que paixão é um bagulho que cientificamente dura oito meses. Sério? É, que paixão... Eu falo que paixão é diferente de amor, né? Sei lá, essa parada. Eu não sei. Eu acho que você tem que ter uma vida sexual legal com a tua mulher, porque senão é foda, entendeu? Ela fica estressada, você fica estressada, e às vezes uma transada dá uma... Dá uma reconectada. Dá. Dá. Dá sim. Mas fica mais de puta, mano. Mas tá bom, uma vez em semaninha não tá ruim não, Igor. Fica tranquilo. Não, eu sou tranquilo. Não, mas eu fico tranquilo, porque tá tranquilo. A nossa relação é boa pra caralho. Mas eu sempre fui meio chato. Sério? Sempre, sempre, sempre. De tipo querer pra caralho. Querer, 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 querer. E... E às vezes não é... Vai, segura tua onda, tá tudo bem. Vai acontecer. Não fica nessa pressão e tal. Mas eu sou... Amigo meu da minha idade, porque você tá falando, mas a idade cai? Pô, cai pra caralho. Porque eu converso com os meus parceiros, meus amigos, e tem casamento que o cara transa uma vez a cada dois meses. Que isso. E não é um problema. Não é como se eles tivessem um problema. Isso não é uma questão. Caralho, uma vez... Caralho, Mítico, uma vez a cada 60 dias, parça. Eu não ia conseguir. E tem várias pessoas que tão vendo agora e falando tipo assim, puta... Meu igão transa pra caralho. Esse tipo de... É que nós estamos falando de negócio de média de transar, que é uma coisa que as pessoas não falam. Ninguém conversa disso. Você fica segurando e pensando, não, eu tô legal, tô pimpão. Mas, quando você larga os números, as galera ficam meio assustadas. Então, quando eu falava pros meus amigos, não, pra mim tem que ser tipo uma vez a cada dois, sei lá, o ideal seria que tivesse... Dia sim, dia não, máximo. O ideal seria que tivesse um dia sim, dia não. Até todo dia, os caras falavam, brother, qual é o teu problema? Tô casado há 10, 12 anos. Também tô namorando não faz muito tempo, né? Faz dois, três anos e tal. Casamento, obviamente, cai um pouco. Mas tinha na época do casamento também, pô. Duas vezes a semaninha, tá lindo. Tá lindaço. Casado 10, 11 anos. Tá lindaço. Tá lindo, tá bonito. Mas não acho que vai durar muito, não. A testosterona vai caindo com o tempo. Tá mais injeção, pai. Você toma, Rodrigão? Eu não, mas tô falando pra você tomar. Não pode tomar, não.